Hoje eu vou falar sobre dois erros que é muito comum cometido por consultores que estão iniciando o seu processo de crescimento, começando aí a sua carreira empreendedora. E se você quer saber mais, fique comigo até o final desse podcast para que você possa evitar e se precaver para não cometer esses mesmos erros. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, meu nome é Leonardo Vieira, eu sou instrutor oficial da Microtique, o BQIT e também realizo treinamentos de Huawei e consultoria de um modo geral. Mas eu estou aqui hoje para compartilhar erros que inclusive eu mesmo já cometi, mas que eu tenho repassado para alunos e tem feito toda a diferença na vida deles quando eles iniciam o seu negócio de empreendedorismo na área de consultoria. Então esse é o meu primeiro podcast, estou muito feliz de poder estar aqui nesse novo formato, é diferente né pai, estou acostumado ali a gravar vídeo mostrando passo a passo de configuração de alguma coisa, que seja um Microtique, um BQIT, mas realmente esse formato é a primeira vez. E se você, poxa, eu queria até te explicar por que eu pensei em fazer isso né, porque às vezes a pessoa está indo trabalhar e quer ali colocar um fone de ouvido, ouvir ali um bate-papo, alguma coisa que possa agregar profissionalmente para ele, eu falei por que não, antes tarde do que nunca, por que não também trazer esse tipo de formato, esse tipo de conteúdo para dentro do meu canal no YouTube e também em outras plataformas como Deezer, dentre vários outros que existem por aí né. Bom, então vamos direto ao assunto, deixando aqui já de enrolação né, e a gente sabe que começar é desafiador. Muitas pessoas começam a empreender, ainda quando trabalhando né, por exemplo, ele trabalha numa empresa, num provedor, e nas horas vagas ele usa esse tempo né, para empreender, fazer as suas primeiras consultorias. De fato isso é muito bacana porque ele continua tendo ali uma renda principal e ele está abrindo o leque né, para uma segunda renda. Mas, quando ele adquire os seus primeiros clientes, ele tem um atendimento diferenciado. Como assim os seus primeiros clientes? Vamos lá no primeiro. Cliente número um, cara ele fechou o primeiro contrato, é o primeiro provedor ou empresa que vai pagar o valor mensalmente para ele, ele fica feliz para caramba. Quando esse cliente liga, ele atende na hora, ele faz ali um excelente atendimento, ele poxa né, falta pouco carregar água realmente para o cliente. Logo, esse cliente começa a indicar para várias outras empresas, comenta sobre eficiência, qualidade, a presteza desse consultor e naturalmente ele vai crescer, ele vai conseguir adquirir mais clientes para atender. Só que o crescimento, né, se não for bem orquestrado, traz problemas. E aí vem o primeiro erro, muda o padrão de atendimento. Agora o erro número um, mudou o padrão de atendimento. Como assim? Aquele primeiro cliente que ele conquistou e que o ajudou, né, de certa forma a divulgar o negócio, a ser uma referência para novos clientes, ele já não consegue atender tão bem quanto ele atendia. Porque nós somos, né, digamos assim, nós temos o tempo limitado, né. Então quando você tem um número maior de clientes, se você não administrar de forma que possa você crescer o seu negócio no sentido de colocar mais pessoas para te ajudar, você acaba, digamos assim, prejudicando a qualidade do seu atendimento. Eu já vi provedores, inclusive, comentar comigo assim, olha, esse consultor X que me atende, né, no qual eu estou querendo cancelar com ele, lá atrás ele me atendia muito bem, mas hoje eu mando mensagem e ele não responde, ele demora muito para responder, às vezes eu mando uma mensagem e dois dias depois eu tenho que cobrar para ele me responder aquela mensagem. E aí o que que acontece, Léo? Por que que isso acontece? É claro que vem o fato, né, realmente da sobrecarga, ou seja, o consultor fica sobrecarregado, mas tem um segundo detalhe, que faz, né, um segundo erro, que faz ele cometer esse erro de não atender o cliente ativamente, que seria a seleção. Como assim seleção de clientes? Seleção. Quando ele fecha novos contratos e contratos maiores, contratos que pagam mais, pode, muitas das vezes, o consultor priorizar esses clientes, os clientes que pagam mais. Então se o primeiro cliente dele pagava 500 reais por mês, ou na verdade paga 500 reais por mês, 400 reais por mês, que seja, né, tô dando aqui uma ideia de valor, não, tô dizendo que tem que ser esse o valor, tá? Então digamos que ele tem esse cliente que paga 500 reais por mês, aí ele vai lá e fecha um contrato de 3 mil reais por mês. Quando o cliente de 3 mil reais por mês requisita algo, né, e assim como outros que pagam 2 mil, né, 1.500, 5 mil reais, ele acaba cometendo um segundo erro, que é priorizando os clientes que pagam mais. Tudo bem que você vai dizer, olha, mas, poxa, ele precisa priorizar esses clientes, porque afinal de contas o cara paga muito, paga muito mais alto, né, o ticket muito alto, então ele precisa priorizar. Só que aí, cara, quando ele começou. Então é importantíssimo você ter a seguinte ideia em mente, tá? Vai crescer? Excelente. Mas cresça com excelência. Ou seja, colocando mais pessoas pra te ajudar, mais pessoas na equipe. Pois aí aquele atendimento que você já criou, que você tem lá do início, lá do primeiro cliente, você consegue manter. E ou, Léo, eu não quero crescer, eu não quero ter funcionário, nada de errado com isso, é uma opção. Às vezes o cara fala, não, eu não quero ter funcionário, não quero ter que pagar 10 terceiros, férias, nada disso, eu quero eu sozinho atender. Beleza, então como é que você resolve essa parada? Como é que você resolve isso? A solução que eu te digo, né, uma possível solução que eu te digo é, demita clientes, né, ou seja, não que você vai chegar pro primeiro cliente e já fala, meu irmão, hoje eu já sou grande e não preciso mais de você, não é isso, não é dessa forma que você conduz, mas você pode muito bem chegar pro cliente e dizer, ó, cliente, é o seguinte, atualmente os custos, né, meus custos estão mais elevados, eu não tô mais trabalhando pra uma outra empresa, antes quando eu comecei a te atender ali eu era funcionário e os contratos eram, digamos assim, uma renda extra. Mas hoje já não trabalho mais, porque obviamente se o cara cresceu ele não é mais funcionário de ninguém, assim eu imagino. Então, o valor hoje pra renovar o contrato, o valor hoje é X. E pode o cliente virar e falar, poxa cara, mas hoje esse valor pra mim é inviável. Ok, eu compreendo que pra você então seja inviável, mas pra mim também é inviável. É inviável você manter aquele cliente baratinho, que você recebe um valor muito menor, e atender ele mal, isso que é ruim. Eu não tô dizendo que você tem que demitir o cliente ao ponto de não precisa mais dele, mas que se for pra você manter ele na carteira de clientes, continue com o mesmo padrão de atendimento, a mesma qualidade. Se você não vai conseguir, antes que ele comece a prejudicar a sua imagem no mercado, você precisa chegar perto dele e ter uma conversa franca e clara ali. Porque às vezes o que acontece? O cara não aumenta o valor do contrato com o cliente, porque ele não consegue mudar e tal, ele não consegue cancelar com esse cliente, enfim, não vou dizer aqui quais são as razões e etc, mas ele fala, poxa, é melhor manter esse cliente aí. Só que aí ele deixa o cliente de cantinho, de lado, e aí piora o atendimento com o cliente, esse cliente começa a falar mal, começa a contar pra todo mundo o que tá acontecendo. E um cliente insatisfeito, ele acaba prejudicando porque ele comenta pra vários a insatisfação dele. Um cliente insatisfeito, ele tende até não divulgar o seu negócio, não é muito comum você sair por aí dizendo, poxa, aquela padaria ali, cara, lá é excelente e tal. Não, normalmente tá ok, você vai lá na padaria, compra o seu pão, você é bem atendido e normalmente você não sai entre a roda de amigos falando da padaria. Agora se você for naquela padaria e ela te atende mal, ou o produto tá ruim, não é mais como você a conheceu num primeiro momento, tem de você falar mal, porque aí na hora que surge alguma brecha ali, sem você perceber, você tá ali já falando mal, né, daquela padaria, daquele negócio. Então é muito importante, né, você pôr isso na balança. Poxa, como eu posso fazer pra manter minha carteira de clientes, clientes que eu vou manter e vou atender com excelência, e que se você não quer ter mais colaboradores, como você, digamos assim, renovar a sua carteira de clientes, de forma que mantenha os clientes, né, com a qualidade e o compromisso, comprometimento que você tem e teve desde o início do seu negócio. Beleza? Então, eu sei que às vezes parece óbvio, mas se a gente for pra um fórum hoje, você vai encontrar pessoas reclamando de consultores. não tô dizendo que são de todos não, ok? Alguns consultores às vezes cometem esses riscos. Você vai ouvir melhor, é exatamente isso que acontece. Bom, e aí vamos fazer o seguinte, você vai, se você tá no YouTube, você vai colocar aqui embaixo pra mim, o que que você achou desse meu primeiro podcast? Eu sei que eu tenho muito o que melhorar, é o primeiro, pai, é o primeiro, né, e a gente quer fazer o melhor, mas comenta aqui embaixo pra mim. Tópicos, né, que você acha interessante a gente trazer aqui pra discussão, né? Coloca aqui embaixo na descrição. Se você tá no Deezer, se você tá em outra plataforma, né, eu sei que não tem como você ir agora aí e fazer comentar, mas faz o seguinte, depois, quando possível, entra lá no YouTube, procura lá, Leo Microtik, e aí você vai encontrar meu canal, vai lá e deixa o seu comentário. Aproveite, se inscreva também no canal, se esse tipo de conteúdo é relevante pra você. Um abraço e eu te vejo aí num próximo podcast. Tamo junto!